Olá pessoal, olá meus amores, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, porque agora hoje nós vamos fazer faxina. Hoje o tempo tá bom, tá fresquinho, choveu, e hoje eu mexi assim, sabe, com aquela disposição. E eu vou aproveitar e fazer uma limpeza que eu preciso fazer urgentemente nesse fogão, que é para desengordurar esse fogão. E eu tive uma sugestão da seguidora, Fátima Pereira, ela me mandou no WhatsApp a sugestão com o limão. Ela falou pra mim, querida, limpa seu fogão com limão, você vai ver como é que vai dar um brilho, vai ficar novo, vai ficar super limpinho. E eu vim fazer hoje, porque eu prometi pra ela que eu ia gravar o vídeo, pra ela ver o que eu fiz, aí a sugestão dela. E eu fiz o teste lá em casa, pessoal, e deu super certo, meu fogão ficou maravilhoso. E eu não só limpei o fogão, mas limpei a geladeira, limpei tudo lá em casa, pia, ficou só o ouro. E hoje eu estou fazendo a faxina aqui, eu vou mostrar pra vocês a situação precária que está nessa cozinha. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu vou fazer faxina, depois eu venho aqui e mostro pra vocês o antes e o depois. Pra vocês verem com limão. Olha a situação desse fogão. Tá precisando mesmo de um fogão novo. Mas vou fazer esta receitinha, vamos deixar ele com um aspecto mais bonito, porque aqui eu mexo com gordura, pessoal, com fritura. E às vezes não tem tempo de fazer a faxina, só a limpeza por cima e às vezes só isso. Mas eu vou dar uma geralzinha nele aqui, eu vou usar o limão para me auxiliar nessa tarefa. E vamos também dar uma faxina nesta geladeira aqui, parecendo mais o que mesmo, pessoal, misericórdia que eu mostro pra vocês aqui. Porque essa geladeira é limpa toda semana, mas como a gente mexe com muita coisa, um vem derramar uma coisa, outro vem derramar outra. E quem limpa é só, nem tinha eu, né? E eu vou fazer uma faxina aqui hoje também. Vou mostrar pra vocês toda esta cozinha, como está bagunçada, pessoal. Ó, vou mostrar, porque olha, olha a situação. Eu estou tirando as coisas dali, botei aqui tudo pra cima, mas eu estou mostrando porque eu vou ajeitar tudo. Vou limpar tudo isso aqui. E venho aqui mostrar para meus amores, tá? Choveu, pessoal, ó, chuva. Então, a pia é cheia de vasilha. Então, vamos lá. Jázinho, vou passar o limão aqui nessas coisas e jázinho... E aí E aí Vamos lá. 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 Feliz Páscoa, feliz Sexta-feira Santa, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Sexta-feira Santa, fiquem todos na paz. Sexta-feira Santa, fiquem todos na paz.